Música Música Yacarambola na papaca Entrezneada, posso Vivir sem álbrica Eu pergunto na cozinha Música Obrigado! Música Música Segura aí! Música 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 Você, assim não anda, não anda Não anda Lisboa, não anda Lisboa Eu quero vir, assim não anda Você não anda pra Lisboa Assim não anda, você A Chiluanda A Chiluanda A Chiluanda, gale A Chiluanda, mamã A Chiluanda A Chiluanda A Chiluanda Amém. 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 Amém.